Mais uma reunião de transição que dessa vez abordou projetos considerados estratégicos e prioritários para a próxima gestão de Goiânia. O programa Cidade Segura foi discutido na semana passada, que é um programa que a sociedade abraçou como sendo um projeto muito importante e outros projetos, né? Na questão da mulher, do adolescente, das crianças, das pessoas em dificuldade de subsistência no município, enfim, são muitos os programas. Entre eles, o programa Centraliza, que busca requalificar e impulsionar a economia da região central de Goiânia e deve ser incrementado na próxima gestão. Com relação ao Centraliza, o prefeito que estiver no comando, e é o Sanda, a partir de janeiro, ele vai fazer as alterações necessárias. Agora está lá na Câmara, se for necessário mandar algum tipo de mudança que possa ser imperativo para o programa, nós vamos fazer. Nós temos até dezembro, até dia 15, dia 30, todo o tempo que tiver, cada minuto que tiver, para fazer o que for necessário para ajudar nessa questão de Goiânia. O prefeito eleito, Sandro Mabel, participou de toda a reunião de transição de forma online, já que está em Londres para participar de um evento de encontros de prefeitos do União Brasil. Sobre a dívida na saúde, que é um ponto muito questionado, o coordenador de transição disse que esse assunto será tratado numa só reunião, que deve acontecer na próxima quarta-feira. A equipe de transição ainda falou da adesão de Goiânia com atraso ao programa de escola em tempo integral. O prefeito Sandro conseguiu uma janela para que pudesse ainda o município de Goiânia se habilitar no programa, e isso foi feito. Hoje também um expediente que nós trouxemos aqui para a prefeitura é para que a prefeitura possa habilitar mais quatro unidades de saúde, que o prazo se encerra amanhã, e na parte da saúde, quatro unidades que terão que ser movimentadas ainda no orçamento, ainda nesse presente orçamento. Também entregamos ao secretário, que deve promover isso até amanhã.